Ei, peraí, mano! Dá uma olhada nos 11 famosos que vão encarar nosso game de perguntas e respostas nesta semana. Que comece o duelo! Katia Paganotti, Daniel Toco, Eliezer, Jaqueline Oliveira, Marina Ferrari, MC Crel, Pedro Manso, Benelope Jim, Rodrigo Pavanello, Rossicléa, Salgadinho, Eu me assustei agora! Acerte ou caia!